Tá lançando e tá liderando Solta mais um, miguinho funk insano Tão com um pouco de M pra poder encostar Sacada sem topete Todas quebra de giro não vai roletar A compra é na net Caso queira bem perto de noite ficar Menor se tá no flash As gatonas querem tudo se aproximar Tão um delito sem tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palo do alto, nem tá aqui Tava no topo e canto sorrir Ficar de ano vai repetir Quanto que vivo, mas dando pra sim Vida tá bom, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde Sete do gê, coro, coro, coro Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde Sete do gê, coro, coro, coro Na liderança um lance As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia é noi que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Noi segue Na liderança um lance As bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucazidiana que tá no baile Sete do gê, me só celebridade É Tonde Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palio do óbvio nem tá aqui Tata no topo que canto sorrir Vida de ano vai te medir Quanto que vivo mandando pra si Vida tá boa em Tonde Seja assim sete, sete, sete até me confundir Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, me couro com Vou rolar Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, me couro com Ouro com Nós seguimos na liderança O lance, as bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia é noite que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nós seguimos na liderança O lance, as bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideias na guitar Não parece aqui do GM Só se lembra E aí ninguém funk insano Taca mais uma nas pistas